Olá, segundo ano! Vamos dar continuidade às nossas aulas de matemática? Muito bem! Hoje nós vamos trabalhar com a aula número 3 da semana 7 do nosso livro 2 de matemática, certo? Vamos então colocar a nossa mão na massa, pensar no boneco que nós fizemos, pensar nas atividades que já realizamos até agora. Vocês em casa têm acesso a muita informação e nós vamos então trazer essas informações para melhorar o entendimento que nós temos sobre as formas do dia a dia. Vamos tentar lembrar um pouquinho, antes de começar o outro assunto, vamos tentar lembrar um pouquinho daquilo que nós já trabalhamos. Lembram que nós mostramos para vocês, por exemplo, embalagens de leite. As embalagens longa vida elas têm um formato e esse formato ele é muito peculiar. Ele tem a forma de um paralelipípedo e essa embalagem ela tem uma outra característica. Por ela ser um formato de um paralelipípedo, um sólido geométrico, nós vamos observar que se nós colocarmos essa forma geométrica, essa forma do dia a dia. Aqui em cima da mesa, vejam, ela não rola. Ela simplesmente para sobre a mesa e ela não rola. Por quê? Porque ela tem cantinhos e ela tem superfícies lisas. Ela tem uma face lisa, uma face plana que não gira, que não consegue fazer rolar. Para rolar, nós utilizamos outras formas do dia a dia. Por exemplo, esse sólido é uma bola. Na verdade, ele tem o nome de esfera. A esfera, ela rola facilmente. Por quê? Ela não tem cantinho e ela não tem face. A face da esfera, ela é arredondada, como nós podemos ver quando nós passamos a mão na bola. Então, se a professora derruba, vejam que a bola não para. Ela vai para frente, ela vai para trás e se eu jogo, ela rola. Então, ela tem um formato, ela tem um formato que não permite que ela fique parada no lugar. Se nós observarmos, por exemplo, a canetinha que a professora utiliza para escrever no quadro. Essa caneta, esse pincel marcador, ele não possui arestas também. Ele não possui canto, bico, face. A face dele é arredondada. Então, se eu coloco sobre a mesa, ele vai facilmente rolar. Podem fazer essa experiência e vocês vão observar que o pincel, por ser um cilindro, também rola. Então, as formas geométricas, elas têm características que nós temos que observar. Hoje, nós podemos confirmar essa experiência que vocês devem ter realizado em casa, que os objetos que são esféricos ou cilíndricos, eles rolam facilmente. Os objetos que são em forma de paralelipípedo, cubo e demais formas que possuam cantinhos e que possuam face reta e lisa, eles não giram, eles não rolam. Já pensou se o pneu de um carro fosse reto, quadrado? Vocês acham que o carro iria andar? Não. O pneu do carro faz o giro e ele roda por uma razão muito simples. Ele é esférico, ele é redondo. Então, ele vai girar. Se nós experimentarmos um dia fazer um pneu quadrado, o nosso carrinho não vai andar. Nossa moto não vai andar. Vai ficar enrolado. Tá bom? Então, vamos lá para as formas do dia a dia. Lembrando que nós ficamos com a atividade, para modificar, que era a atividade de construir um boneco. E essa construção do boneco, lembram do Pinóquio? Continuo com ele aqui. O Pinóquio é um boneco de pinho, por isso ele tem esse nome. E ele é um bonequinho tradicional da Itália, tá? Porque a história dele é uma história italiana. Então, esse bonequinho Pinóquio, ele também tem formas geométricas. Tanto na cabeça, que ele tem um cone, o bracinho e o narizinho. O narizinho é um cone também, mais comprido. Mas o braço, nós podemos dizer que é um cilindro. As perninhas, as duas, o braço também, os dois bracinhos, são cilíndricos. E cada parte do boneco, a cabeça, é uma esfera. Então, nós temos formas geométricas em tudo. Vocês se lembram das embalagens que vocês coletaram e que formaram um brinquedo? Nós temos aqui um brinquedo, nessa página 114 do nosso livro, que nós podemos organizar e verificar quais são as formas geométricas que nós encontramos presente nesse boneco. Por exemplo, nós temos aqui, certo? Um boneco muito lindo que a gente vai colocar o número de formas geométricas que nós encontramos, de sólidos, para dizer com quantos nós fizemos. Por exemplo, nós temos aqui a cabecinha do boneco, que eu posso dizer que é uma esfera. Então, eu tenho os dois olhos e a cabeça do boneco, eu tenho esfera, em quantidade de três. Aqui, na cabecinha do boneco, nós temos um chapéu, que foi feito com um cilindro maior e um cilindro menor em cima. Esse cilindro maior e o cilindro menor, a gente vai contar, além das formas cilíndricas dos braços e das perninhas. Então, provavelmente, a gente aqui vai contar um, dois, três, quatro, cinco, seis cilindros que foram usados. Os cilindros, as esferas são bem comuns, paralelipípedos também. Aqui nós vamos encontrar diversos paralelipípedos, tá? Nós podemos dizer que aqui nós temos, tá, pessoal? Nós temos paralelipípedos, um, dois, três, quatro, ou um paralelipípedo aqui, ou um cubo, mas está com carinha de paralelipípedo. Então, a gente vai contar quantas formas a gente encontrou nesse boneco. E vamos terminar essa atividade. A mesma coisa vocês vão fazer com o brinquedo que vocês montaram em casa. Então, pedimos que vocês, na tarefa 2 da página 114, verificassem quais embalagens vocês poderiam usar para montar outros brinquedos. E certamente, vocês encontraram muita coisa para fazer novos brinquedos. Então, nós gostaríamos que vocês escrevessem aqui nesse retângulo, descrever, ou seja, dizer como é que é esse brinquedo que você montou. E para que serve brincar com ele, tá bom? Aqui nesse quadrinho, da página 114 ainda, a gente vai pedir para você observar uma coisa muito importante. Olhando o seu brinquedo construído, você vai dizer quantos brinquedos você criou e quais formas foram utilizados. Quais sólidos você utilizou para montar o seu brinquedo. Escreve o número dos sólidos aqui na embalagem. Certo, pessoal? Então, vamos lá. A partir daqui, no exercício 3, nós já vamos indo para a página 115. E recordando, tá? Nós vamos começar aquela gincana, lembra? Que vocês vão recolher, provavelmente no retorno às aulas, a professora vai pedir que vocês tragam para a escola esses sólidos todos que vocês recolheram para, então, fazer a brincadeira hoje em cana das formas. Então, vamos lá. Vocês têm que separar juntos as embalagens que lembram um cubo e as embalagens que lembram um paralelipípedo. Então, como é que é essa diferença do cubo e do paralelipípedo? Nós temos que observar. Eu não tenho aqui o cubo, mas não tenho um paralelipípedo. O que nós vamos observar de diferença entre um e outro? A professora precisa que vocês prestem bastante atenção nisso. E aí a pergunta diz, o que as embalagens que lembram um cubo e as que lembram um paralelipípedo têm de diferente? Vamos observar. Aí, mais embaixo, tem uma outra perguntinha. Você já deve ter reparado que no mercado encontramos vários tipos de embalagens. Na sua opinião, qual é a embalagem mais fácil de ser armazenada? E uma embalagem na forma de paralelipípedo ou a embalagem na forma de um cone? Imagine vocês. Eu vou mudar um pouquinho a minha pergunta, mas eu quero que vocês prestem atenção da mesma forma. É mais fácil eu organizar as laranjas numa prateleira ou é mais fácil eu organizar as caixinhas de leite? O que vocês acham? Vejam, se nós colocarmos as laranjas, provavelmente elas rolam. Se nós colocarmos as embalagens de leite, elas não irão rolar. Então, eu acredito que é mais fácil acomodar as embalagens que são em formato de paralelipípedo ou cubo do que as formas que têm, as formas esféricas, as embalagens que têm formas esféricas. Essa é uma questão muito importante. Qualquer hora que vocês forem ao mercado, perguntem para um repositor, que é a pessoa que se preocupa em organizar as prateleiras, o que é mais fácil de organizar, certo? Então, aqui tem ainda uma questão que vai dizer por que você acha isso, tá bom? Então, vamos voltar lá, que a professora quer que vocês observem uma outra coisa. Lembram-se que nós trabalhamos sobre a parte do Egito? Lembram-se que nós falamos das pirâmides do Egito? O que é uma pirâmide? Qual seria a diferença entre essa pirâmide e as outras formas? Nós trabalhamos algumas formas que nós vamos escrever aqui no quadro. Então, nós trabalhamos a esfera, nós trabalhamos o cubo, nós trabalhamos o paralelipípedo, que é uma palavra longa. Paralelipípedo, nós trabalhamos o cone e trabalhamos o cilindro. Muito bem. Essas formas geométricas que nós já conversamos, elas não são todas as formas, não são todos os sólidos. Nós vimos, então, que lá no Egito Antigo, eles fizeram, construíram pirâmides que foram muito famosas. Nós trabalhamos a pirâmide de Kéfren, a de Kelps, que é a maior e a pequenininha chamada Miquirinos. Na verdade, as pirâmides do Antigo Egito, elas eram túmulos. Túmulos que guardavam o corpo dos faraós depois da morte. Os faraós eram como eram chamados os reis daquela época. Então, lá dentro da pirâmide, aqui a gente vê uma pirâmide cortada, lá dentro da pirâmide, ficava o lugar, o compartimento aonde se guardavam os restos do rei, no caso, também as joias, as roupas e tudo mais. E também ficava o local onde era armazenado o sarcófago do rei, que na verdade era o caixão, onde se guardava o rei, depois de morto. E lá dentro da pirâmide, podem observar, que nós observamos aqui, na face da pirâmide, uma forma geométrica, a forma de um triângulo. Então, hoje nós vamos aprender, vamos falar um pouquinho sobre a diferença dessas formas geométricas, certo? Lá no material de apoio da página 7, vocês vão, do material de apoio, vocês vão encontrar isso aqui, vocês vão encontrar essa folhinha, a professora está mostrando para vocês, espero que vocês estejam acompanhando, vão lá até a página 7 do material de apoio, e vocês vão encontrar aqui, dois planos, planificação de dois sólidos geométricos. A professora vai fazer com vocês, para que a gente aprenda a fazer o primeiro, para entender o que isso quer dizer. Pegando a tesoura e mãos na massa, nós vamos recortar aqui, sobre o pontilhado, sobre o pontilhado, tá pessoal? Tem uma razão de ser, ninguém vai poder cortar na linha preta, é para cortar sobre a linha pontilhada. Então, peguem a tesourinha, e vamos lá, página 7 do material de apoio, nós vamos recortar sobre o pontilhado, e vocês já já vão ver, como vai ficar bacana esse trabalho. Com cuidado, para não cortar todo, bem devagar, não precisam vocês se apressarem, nesse trabalho, porque senão, a gente não consegue fazer com capricho. Então, vamos cortar as duas figuras, tá? Essas duas figuras, que nós estamos cortando, são dois sólidos geométricos, muito diferentes um do outro, mas muito interessantes também. Eles são dobráveis, dobráveis, porque eles têm lado, porque eles têm uma outra estrutura diferente das esferas. Então, nós temos aqui, a planificação de uma pirâmide, e temos a planificação de um paralelipípedo, certo? O que nós vamos lá? Terminar de recortar sobre o pontilhado, tá? Um minutinho, que a prof já vai conseguir aqui. E eu vou mostrar para vocês, como vocês vão fazer essa dobradura, certo? Por exemplo, essa planificação de um paralelipípedo, em cada local que vocês encontrarem a parte branca, vocês têm uma linha negra, uma linha preta, na qual vocês vão dobrar e vincar. Vincar é passar o dedinho em cima. Na outra, a mesma coisa, vincar e dobrar. Vincar e dobrar. O tempo todo aqui, todas as partes branquinhas. Em cima da linha negra, vocês vincam e dobram. E o que nós vamos fazer, que é bem importante, tá? Nós vamos fazer essa dobradura. Essa dobradura, ela vai mostrar para a gente, que a gente vai conseguir fazer, um sólido. Então, a figura antes de dobrar, era uma figura plana. Agora, ela é uma figura que dobrada, vai formar um sólido. Ok? Vamos fazer a mesma coisa, tá? Essa figura aqui, que nós estamos dobrando, vamos fazer a dobradura, para a gente ver como vai ficar? Essa figura que nós estamos dobrando, na verdade, é uma caixinha. Então, vamos fechá-la. Na parte branquinha, a gente vai colocar um pinguinho de cola, e passar o dedinho, e vamos colar. Olhem bem, como vai ficar. Vamos colar, fechar as partes, e nós temos aqui, a nossa piranha, o nosso paralelipípedo coladinho. Estão vendo? Então, aquela figura, que era reta, era plana, e numa folha de papel, ela pode ser dobrada, recortada, dobrada, colada, formando um paralelipípedo. E para a próxima aula, a prof vai conversar com vocês, então, sobre a dobradura da pirâmide. Essa é uma pirâmide, e nós vamos fazer a dobradura dessa pirâmide. Então, aqui nós temos já pronto um paralelipípedo, vocês, na página 7, do material de apoio, vão encontrar, essa figura plana, que nada mais é do que um triângulo, e vocês vão recortar, aonde está pontilhado, para nós fazermos a dobradura da pirâmide. Então, muito obrigada pela sua atenção, pessoal, e até a próxima aula.